Música Música Eu não sou muito dado a itinerância Eu não sou muito dado a itinerância Vêm uns bons mestres Vêm uns bons mestres Vêm, não esquecem tudo Serra da Copia, tudo deles A Força está em Paris Eu não tenho muito dado a itinerância E eu vou ser mais companheiros Vem, você vai se amar para a Comissão Vem, vamos lá para a Comissão Vem, vamos lá Vem, vamos lá Vem, vamos lá Vem, vamos lá Vem! Vem, vamos lá Não falha o dia, não falha o dia, muito parabéns, espero que lhe venha para ir. Obrigado. Para dois, take two. Boa noite, tudo bem, boa sorte. Boa noite, tudo bem, boa noite, tudo bem, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, bom dia, boa noite. Tchau, tchau.